Um sintoma físico ou mental é um aviso de que algo está ameaçando o equilíbrio no corpo e ou na mente. Sintoma é o que uma pessoa relata ao médico como sendo o motivo da consulta e que pode não ser visto. Por exemplo, dor de cabeça, angústia, cólica menstrual, ardência no estômago, dor nas costas, entre outros. É possível que você esteja vivendo de maneira esgotante, estressante e daí surgem sintomas. O sintoma é o limite do equilíbrio, ou seja, o sintoma denuncia que o corpo-mente, esse binômio aí, essa união corpo-mente, chegou num ponto máximo de tolerância diante de agentes estressores. Podemos inverter a frase de que o sintoma é o limite e dizer que o limite é o sintoma. Ou seja, isto é, até quando você pode aguentar uma pressão na vida? Qual é o seu limite? Se você vem vivendo com fatores estressantes por um tempo muito longo e vai esgotando as energias e os recursos internos, físicos e emocionais, chega um momento em que o corpo-mente diz, não aguento mais. Daí surge um sintoma e uma doença. Ela existirá, essa doença, até quando a pessoa começar a mudar seu estilo de vida para melhor, por ter entendido que precisava fazer isso. O tratamento medicamentoso, cirúrgico ou outro, poderá interromper aquele tipo de sintoma. Mas se a causa não for tratada, o sintoma voltará, no mesmo local, talvez em outro órgão ou de uma outra forma, de uma forma diferente. Então, veja aqui o que é estressante demais em sua vida e tome uma atitude para mudar. Mesmo que você perca dinheiro, mesmo que alguém fique aborrecido com isso, mesmo que você se sinta sozinho. Existem pessoas vivendo em famílias de uma maneira muito injusta para elas, assumem responsabilidades que não são delas. Por que fazer isso com elas mesmas, não é? Então, eu tenho uma sugestão para você, se você está vivendo essa situação, com dificuldades que produzem sintomas. Escreva numa folha de papel uma lista de coisas que você faz no relacionamento com os outros e com você mesmo. Vou dar um exemplo de lista. Você pode botar assim, na minha casa só eu faço compra do supermercado, ninguém quer fazer isso. Outro tópico, só eu levo meus parentes ao médico, ninguém também me ajuda nisso. Ou então, outro tópico na sua lista, quando alguém tem problemas, sempre me procuro para resolver. Ou então, você pode botar lá, não me permito descansar, pois sempre estou envolvido com alguém que me solicita. Sou um exemplo dessa lista. Dessa lista geral, você faça uma lista com os tópicos que você não aguenta mais assumir pelos outros. Esta é a lista vermelha. Faça outra lista com coisas que você tem assumido, que deveriam ser compartilhadas por outras pessoas, mas que você pensa assim, não, dá para levar isso aqui, dá para aguentar um pouco de tempo ainda. Então, resumindo, você vai ter duas listas. Uma com coisas que você faz, que são estressantes, mas que ainda dá para levar. E a outra, que eu chamei de lista vermelha, com coisas que você não aguenta mais. Comece então a trabalhar com essa lista vermelha, com os tópicos da lista vermelha, no sentido de evitar praticar o que está ali. O que significa que você não mais assumirá aquilo que é para outra pessoa assumir. Faça isso. Não discuta com a pessoa. Faça uma cara de boba, assim, ou de boba, como se tivesse esquecido de fazer aquilo quando você for cobrada, né? Ou cobrado, e que você não fez, e que não era para você fazer mesmo, né? Mas não discuta também com a pessoa. Também não volte atrás para fazer a coisa que você já sabe que é para o outro fazer. Fique na sua e deixe que cada um assuma o que é de cada um. O sintoma é uma necessidade porque é um alarme, dizendo que algo precisa ser verificado na sua saúde. A dor é uma necessidade e fazemos muita coisa para escapar dessa dor. Não fomos criados para ter dor. Então, não querer ter dor é normal. Existe a dor física, a dor mental, a dor espiritual. Dor é uma consequência da transgressão de alguma lei. Veja essa definição de doença muito interessante que essa autora diz. Ela diz assim, A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Muito interessante essa definição. Eu não aprendi essa definição na faculdade de medicina. Está no livro A Ciência do Bom Viver, que vocês podem ver aí na tela. Então, se prestarmos atenção a esta definição de doença, possivelmente teremos que mudar nossa abordagem de como tratamos as doenças. O que essa definição está dizendo? Ela diz que a dor ou qualquer sintoma é o esforço que a natureza faz para ver se consegue ficar livre daquilo que está perturbando, perturbando o seu equilíbrio e perturbando o seu bom funcionamento. A dor faz parte da recuperação. Fugir da dor negando-a ou anestesiando com sexo, comida, compra, seja o que for, não resolve o problema. Só adia a recuperação. Você pode fugir da dor através de drogas ilícitas, drogas ilícitas, medicamentos, trabalho, sexo, compra, jogo, comida, religião, fitoterápicos até, aquisições materiais ou acadêmicas, intermináveis, insaciáveis e por outros meios. Eu não estou dizendo, não estou falando de dores extremadas, como certas dores físicas de um câncer ou uma dor que se manifesta por delírios, alucinações, uma dor psiquiátrica, vamos dizer assim, uma agitação intensa que requerem procedimentos médicos. Claro, existem outros tipos de dores, dores que precisam de uma ajuda fisioterapeuta, de uma massagem, uma dor que precisa de um analgésico temporário, existe o lugar para a medicação. Quando fugimos da dor, podemos estar fugindo de nós mesmos. Existe a dor emocional e inconsciente. Mecanismos de defesa psicológicos entram em ação assim que sentimos um tipo de dor que não conseguimos administrá-la conscientemente e a mantém afastada da superfície do consciente. A sublimação, por exemplo, é um tipo de mecanismo de defesa psicológica. Uma pessoa muito agressiva, ela pode sublimar a sua agressividade e tornar-se, por exemplo, um policial para defender a comunidade, enquanto que outra pessoa com a mesma tendência agressiva pode falhar nisso e causar prejuízos à população. Não tenha medo de sua dor. Não fuja da dor. Expresse-a com sinceridade e honestidade com a pessoa confiável. Alguém confiável é uma pessoa que sabe ouvir, que sabe manter a confidência e privacidade, é uma pessoa ética. Alguém que não vai abusar de você, não vai ironizar o seu relato, não vai se espantar com o que você vai falar para ela. Vai tentar compreender, procurar ser simpática e empática e vai estimular para que você encontre suas próprias respostas que lhe dará e também lhe dará apoio nos momentos necessários, sem superproteção e sem controle. Então experimente a sua dor. Isso significa viver a dor. Dê um nome para ela. Identifique. É o quê? É angústia? É tristeza? É raiva? É nojo? É irritação? É culpa? É vergonha? Não saia por aí falando para as pessoas sobre a sua dor, como se sente. Fale para Deus, fale para você mesmo e, se preciso, para a pessoa confiável. Não coloque sobre a sua dor pessoal aí na rede social. Evite se expor indevidamente. Essa dor vai passar. Ela vem e ela vai embora. Deus é maior do que a sua dor e Ele faz você maior que a sua dor e lhe dá capacidade de enfrentá-la e deixá-la ir embora. Espero você no próximo programa, na próxima vez aqui no Vida e Saúde e o Claramente. Até lá.